Oi gente, bom dia, hoje é dia 15 de maio e eu estou indo na minha primeira loja de vestido de noiva E eu tô muito nervosa, porque eu nunca me imaginei em um vestido de noiva, tipo, nunca, eu nunca quis casar Então eu nunca me imaginei em um vestido, então eu não faço ideia do que esperar Não sei se vai ser tipo, say yes to the dress que eu vou chorar e que eu vou me apaixonar, eu não sei como vai ser Mas eu resolvi começar a procurar com antecedência justamente por isso, porque eu não sei o que esperar Eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu não gosto, eu sei o estilo que eu quero, mas também não sei se quando eu vestir vai ser o que eu vou gostar Então eu resolvi começar a procurar bem antes, pra poder procurar com calma E se eu não achar nada que eu gosto no Brasil, eu vou comprar de fora, igual algumas amigas fizeram Mas é isso, vou levar vocês comigo nesse momento Falta um pouquinho, mais de um ano e meio É um prazo ok pra procurar vestido de noiva, né? Quando você não tem grana pra pagar tudo, tipo, a vista Enquanto antes você procurar, a maioria das coisas você consegue parcelar mais vezes Então é isso que eu vou fazer hoje, eu vou encontrar duas amigas, eu tô super empolgada Bom, bem Música 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 Bom, gente, pra quem nunca fez uma prova de noiva, lá na Pó de Arroz funciona assim, ó Eu cheguei, é lindo, é a minha cara, é super casinha, parece uma casinha de boneca, me senti assim, uma princesa E aí tem várias araras, aí eu fui atendida pela Tainá e pela Penha E elas me deixaram à vontade pra olhar tudo e escolher os vestidos que eu quiser experimentar Eu não sei, eu acho que não tem um limite de vestido, deve ter um limite de tempo que é cerca de duas horas, mais ou menos Então o que você consegue experimentar dentro desse tempo tá ok Eu cheguei lá 11 horas e eu saí de lá meio de pouco porque uma hora tinha uma noiva, então deve ser isso Devem ser duas horas pra experimentar os vestidos que você quiser Eu escolhi entre 5 e 6, eu não lembro agora E eu vou colocar pra vocês verem eles Eu não vou colocar o meu vestido, o que tem potencial pra ser o meu vestido Porque, né, o Vini vai ver e eu quero que tenha esse efeito surpresa, senão ele teria ido comigo Esse primeiro que eu experimentei era o que na minha cabeça era o meu vestido de noiva, sabe Eu queria uma coisa bem fluida, leve, sequinha, não queria aquela saia de princesa, super armada e tal Eu queria muito um decote nas costas porque eu acho lindo E eu queria alcinha, então esse primeiro pra mim foi assim, o que eu vi no site e me apaixonei de cara O segundo já era um estilo mais diferente, mas eu também tinha visto no site, levei o print e amei Ele também é de alcinha, mas ele era mais sereia Então ele tinha bastante bordado, era bem mais pesado do que o primeiro E ele ficou justo, então assim, era desconfortável pra passar muito tempo, não era o que eu queria Esse terceiro, gente, eu experimentei só por muita pressão das minhas amigas Porque nunca na vida eu me imaginei com um vestido desse Primeiro que ele era dourado, ele era lindo, de verdade, assim, muito, muito lindo mesmo Se eu fosse um dia ser madrinha ou fazer uma renovação de votos ou qualquer coisa desse tipo É um vestido que eu super usaria Mas o eu, noiva, que eu tinha na minha cabeça e o estilo do casamento, esse não era Mas assim, fiquei muito encantada por ele Tinha uma saia bordada maravilhosa, o corpete era lindo, lindo, lindo Tinha uma leve transparência Alcinha de amarrar, muito, muito bordado Exatamente assim, lindo, perfeito, maravilhoso Só que não era pro meu casamento Esse terceiro foi uma indicação da Penha, que é a estilista E ele também era bem diferente do que eu tinha imaginado pra mim, assim Era bem simples, sequinho, todinho de renda Era tomara que caia, mas dava pra colocar uma alcinha se eu quisesse, uma manguinha Adaptável, isso, né, eu conseguiria Mas também não era o meu vestido Eu achei simples demais pro que eu queria E na hora que eu coloquei, eu já me apaixonei E todos os vestidos lá são exatamente o que eu queria Não são tradicionais, são diferentes, são super estilosos Eles vendem e alugam Então você pode escolher o que for melhor pra você Eu tava super disposta a comprar Eu queria ter o meu vestido pra sempre comigo Assim como a minha mãe teve o dela pra sempre com ela Até o momento que ela quis se desfazer Então eu tava muito influenciada a comprar, comprar, comprar Mas depois eu parei pra pensar Eu fiz uma enquete no Instagram até no dia Pra saber o que as noivas tinham feito E aí eu tive a conclusão que alugar era o suficiente Por várias questões Porque primeiro eu não ia ter onde enfiar aquele vestido depois Não ia ter onde guardar ele Eu não ia usar ele de novo Talvez pra fazer foto Mas assim, não era uma lembrança que eu precisaria ter física ali Eu poderia ter ela em fotos, em vídeos e tudo mais Então ia pra uma questão de sustentabilidade A gente já compra muita roupa E aí pra que eu vou comprar mais um vestido caro Pra ficar dentro do meu armário Então eu resolvi que eu queria alugar O vestido que eu escolhi O preço de aluguel dele é 6 mil E o preço de venda dele é 12 mil Então assim, não tem condição real de comprar esse vestido E de alugar também tá complicado Por isso que eu fiz o Pix Que as meninas pediram lá no Instagram Pra eu fazer o Pix pra me ajudar com o vestido Eu vou deixar ele aqui na tela Pra quem quiser dar uma ajudinha de qualquer valor E se não quiser, não tiver, não tem problema Você assistir o vídeo, me seguir no Instagram Já é o suficiente Já me ajuda muito E eu me apaixonei, gente E é muito complicado Porque a minha mãe não tá aqui A minha mãe não pode vir pra cá Por causa da pandemia Ela só tomou uma dose da vacina Eu não quero que coloque ela em risco, né Mas aí quando eu experimentei o vestido E eu senti que era o meu vestido Eu liguei pra ela por vídeo E eu vou colocar a reação Pra vocês verem um pouquinho do FaceTime Eu vou cobrir eu, óbvio Que eu não quero que vocês vejam o vestido Mas foi muito emocionante E aí 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 Ela chorou muito E aí E aí Todo mundo chorou As minhas amigas choraram Todo mundo chorou Foi um momento Chororou bem C&S The Dress Achei que isso não aconteceria Eu tava super forte Super brincando Mas minha mãe chorou Aí eu não aguentei E é isso, gente Eu achava que era besteira Essa coisa de Ter o vestido ideal De chorar com o vestido E de não querer tirar Mas isso aconteceu Com o primeiro vestido Que eu coloquei E todos os outros Que eu coloquei depois Apesar de lindos Não eram o meu vestido Aquele primeiro É o meu vestido E se tudo der certo Se o universo conspirar Ele vai ser o meu vestido E vai ser com ele Que eu vou casar Eu tô muito empolgada Eu ainda vou Em outras lojas Porque eu quero ter a experiência De experimentar tudo E de tomar a minha decisão Certa do que eu queria Porque na minha cabeça Eu estou certa do que eu quero Mas eu não quero depois pensar E se eu gostar de outro? E se eu preferir outro? Eu não quero ter isso Na minha cabeça Então vou experimentar Tudo que eu puder Eu vou em outra loja Mais tradicional Vou gravar também Para vocês verem Mas esse foi o vídeo Da loja Pó de Arroz Que ganhou o meu coração Vou deixar o site deles No Instagram Vou deixar tudo aqui embaixo Para vocês seguirem Curtirem as fotos Interagem lá Galera Me ajuda a conseguir Esse vestido Por favor Se você já casou Com um vestido de noiva Me conta aqui embaixo Se você teve aquele fator Uau do vestido Ou se com você não rolou Deixa seu comentário aqui embaixo Não fecha esse vídeo Sem clicar no gostei Se inscreva no canal E se me seguir no Instagram Por favor E em breve Mais um Diado da Noiva de Vestido Um beijo E até o próximo vídeo Tchau